Eu, meus cumpadinhos, como a Aline, já agradeceu hoje, já levantou essa cabeça. Se não levantou, levanta, porque vai dar tudo certo pela vida. Não precisa reclamar, não. Só agradeço. Gente, eu só sei agradecer porque eu vim de uma família muito simples. Muita gente já vê disso, mas tem muita gente que só reclama, reclama e eu não. Só te agradecer, porque nós sabemos dividir um pouco com muitos. Mãe, eu lembro até hoje, mãe ia botar o feijãozinho para nós na bacia com farinha e tomava o caldo, porque ela sabia que não ia dar para todo mundo. E ela botava bem muita água no feijão, bem muita, bem muita água mesmo. Aí ela comia o caldo, tomava o caldo e nós comia o feijão. Eu sempre mantenho esse rosto, esse sonho no rosto, dependendo da dificuldade do que seja. Sempre fui essa pessoa. Eu sou grato por tudo, meu Deus do céu. Deus sabe, Deus sabe do meu amor por Ele. E a saudade da senhora, mãe, eu te amo. Então, fica com Deus. Menino, meu irmão, fica com Deus também. Logo, logo, eu tô e dava, eu te amo ao Senhor de Jesus. Gente, antes de reclamar, agradeço. Deus tem um propósito na tua vida. Quem me mata aí? Bom dia, amor, tá bem? Bom dia, a cabeça da minha pica, pai. Poxa, eu tô atento quieta. Vai me dar susto, satanás. Vai com a da Lorena. Não é bonitinho, nós dois, né? Não, pô. É que você não gosta de Deus. Por que não gosta de Deus, velho? Eu não, eu não digo de ser um lugar. Você te ama, mas eu morri, não. Só me fizer de medo. Essa negra é linda. Uma mulher linda, meu Deus do céu. Ela só vai resistir, velho. E ela 24 horas trabalhando, sério mesmo, velho. Tu não para não, você é a mulher que nem é? Você já me acompanha em todo canto, né, velho? Eu não posso nem gravar a vida aqui. É só morro de direitos autorais, né? Por que você tá lá no banheiro, santo? Eu tava esperando você, velho. Eu não quero ir embora hoje, eu nem queria ir embora, não. Não, eu tenho que ir, meu amor. Eu tenho que ir. Tchau, mano. O que que eu acho que ela tá dizendo? Vai. Você tá falando sério, não é? Tô. O que que eu acho que ela tá dizendo? Eu tô falando, você tá inflamado. O que que eu acho que ela tá dizendo? Pode ser. Descabar mais dentro dela. Calma aí. Qual a sua mão aí? Por que ela tá preta, hein? Ele tá bom. Esse é bem carinhoso com você, tá vendo? Eita, dentro é um bonito. Você tá tentando de quê, hein? É assim, esse caldo aberto, ó. Creatina. Creatina. Creatina? Creatina. A linguinha do vomita escala. Não. Não. Tem que ser em cima também. A linguinha. Olha, é feinha, meu Deus do céu. É tão feinha. Não, não, não é? Olha, é tão feinha. Tô brincando, né? A minha filha é bonita. Tô não tá na filha. A minha filha é bonita. Bixi, mulher agressiva da porra. Que flamor mesmo teu olho, ó. Aqui. Tu achou, deu? Hum. Vamos embora, velho. Não. Hã? Não, não. É, umas três horas. Temi, Rai, se precisa, adeus, rapaz. A gente fica com velha. Ai, não, amor. Vamos lá, tá com onda, pô. Por cento de saladeirinho, velho. Tchau. Ela é bonita, né? Gente boa. Gostei, assim, gostei de você não, porque eu gosto de mulheres. Eu gostei de você, porque você é simples, simpática, tem um cheitão dela. É desse reitão aqui, ó. Reitão doido. Pode falar, galera. Eu sou doidão também. Gostei de você. Não, não, não. Eu vou ver. Esse é o último vídeo que eu ganho com você, aqui, ó. Não. É sério, pô. Não, não. Tá sabido aqui, por outro lado, esse aí, o último, de espinha da galera? É sério, não. É sério, pô. De espinha da galera? Hum. Outro pastor preto. Não, não, não. Não, não, não. Mas o último vídeo, velho. Não. Não, não, não. Não, não, não. Você tem esse jeito, até a próxima, quando ele voltar? Gente, até a próxima, quando ele voltar, eu não vou estar mais aqui, porque eu não vou para entrar. Não, não, não. Não, não. Tu não vai de ali? Não, não, não. E tá pra onde? Lugar dele, vamos lá, não tem oportunidade de ficar. Eu tô portando de ficar, querido, eu tô, eu tô portando de ficar aqui, não, doido. Eu tenho que rodar, eu tenho que ir para outra mansão, para outra, para outra mansão. Tem. Minha mansão é outra. A mansão é uma romba. Eu vou para lá. Então, me leva. Gente, isso aqui é o último vídeo que ela vai participar comigo, que eu tô viajando, como vocês sabem, né? Mas na próxima, ela volta comigo. Vai, Bixê? Eu espero. Os próximos vídeos, você volta comigo. Volto? Uhum. Deu? Falou. Só isso, não tem tempo para falar? Claro, obrigado, Paula. Vamos ver. Eu tô estressada. Dá um beijo, meu Branco. Eu tô estressada. Beijinho despedida. Não, eu tô estressada. Isso aí, cara, beijo despedida, foi embora. Eu tô estressada. Parecendo umas lezões, né? Gostou? Um beijinho? Hum, vai. Você é parfreque, hein? A cururu de moita. Gente, isso aí foi bom ouvir a Lorena. Tchau. Eu não sei o que eu gravo, Silvio. Eu não vou falar o povo. É? Não vou deixar você ir. Me promete essa coisa. Olha pra aqui, agora tá certo mesmo. Você vai me esperar? Você vai me esperar? Esperar você voltar? Uhum. Mas quando você voltar, você vai ficar aqui? Não vai me visitar. Então, eu vou te prometer o quê? Vai me esperar, vai agarrar rapidinho. Eu gostei de você, eu faço a gostou. A gente não é casal, eu não gostei de você. Eu não gostei de você, né? É? Não, não dá de mim. Não vai embora. Pessoal sabe aí, ó. Eu tô gostando dela na amizade, viu, gente? Hum? Eu tô lá, não tem que ir embora. Tchau, né? Tchau. E aí, meus compadres, vocês viram aí, né? Ela ficou meio triste, a Lorena. Gente, eu tô muito feliz pelos vídeos. A gente, a monetização que a gente voltou, muito gratificante. É isso que vai me ajudar bastante, levantar a casa de minha manhã, no nome de Jesus. E quem não me segue no Instagram, gente, tá aparecendo aqui. Já, já, não é 500, não é 500 mil seguidores, não. É 500 mil sonhadores. Imagina, 500 mil sonhadores sonhando comigo. Então, mas minha casa, que é o Instagram, meu YouTube, cabe um, cabe dez, cabe vinte, cabe milhões, cabe bilhões. Cabe de tanto de gente que quiser entrar. E a gente tem que sempre manter a simplicidade e a humildade da gente. Obrigado de coração. Eu vou dar meu máximo, meu melhor. Eu posso gravar pra um, pra dois, pra três, pra dez. Não importa. Eu vou dar meu melhor pra vocês. E trazer o que eu tiver de melhor dentro de Deus. Pra agradar vocês. Tamo junto, minha turma, meus compadres. Fica com Deus e leva dessa cabeça. Tchau.